E hoje começa a 32ª Festa do Peão de Pitangueiras, em comemoração aos 165 anos da cidade. Na abertura tem Ana Castella e DJ Kevin. Já na sexta-feira tem Marcos Ibellucci e DJ Lucas Beach. A entrada é a doação de alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade do município. O prefeito Marcos Aurélio Soliano disse que tem muitos motivos para comemorar e que preparou uma superestrutura de segurança e diversão para toda a família. Eu quero convidar a população para vir na maior festa da região de rodeio de Pitangueiras, depois de Barreços. Eu não tenho dúvida disso, que é a mais charmosa, é onde o povo gosta do rodeio de verdade. É uma festa muito bacana. Muito obrigado a vocês por darem essa oportunidade de eu falar com as pessoas de Sertãozinho, Bebedouro, Viradouro, Pontal, Barrinha, Ribeirão Preto e entre tantas cidades que nós estamos conversando agora, quero convidar vocês para vir na nossa festa do Peão de Pitangueiras, que faz 165 anos e é a 32ª festa. Outras informações podem ser obtidas no Fundo Social pelo telefone 16 3952 2504. Bom dia, vamos lá.